Olha só onde eu apareci aqui no All-Star Tour Defense novamente, teve muita atualização desde quando eu tenho uma parada de jogar porque eu tenho um problema nesse jogo aqui que meu jogo fica caindo toda hora e isso é muito chato. Mas olha só, então vamos lá que eu vou atrás aqui do Jotaro 6 estrela mano, é isso que vocês acabaram de ouvir. Vão pegar o Meliodas também e vamos ver mais quais personagens eu vou conseguir que está pegando. Então bora dar aquela rodada aqui, vamos lá. Olha só, mano, é, eu tenho muita sorte, eu não sei o que aconteceu, mas sim gente, eu consegui estar pegando aqui o Jotaro e antes de eu começar a gravação eu consegui pegar mais um Kira mano, eu tenho 3 Kira, eu não sei como você que tá do Kira, eu tenho um monte de Kira. Bom, eu consegui pegar todos os Jotaros, já peguei aqui também tudo pra estar evoluindo ele, então bora aqui deixar ele 6 estrela mano. Dizem que é o melhor personagem que tem 6 estrela, aí eu já não sei mano, aí eu já não sei, tá ligado, mas é o mega raro, tá ligado. Também consegui pegar o Meliodas, tá ligado, também consegui pegar o Meliodas. Mas antes, deixa eu desequipar aqui e eu vou estar equipando ele aqui, mais um personagem de estrela mano, que da hora, que da hora. Eu também testei algumas outras coisas que eu já vou mostrar pra vocês. É, eu também consegui estar pegando aqui, deixa eu desequipar aqui, eu peguei aqui também o Meliodas, tá ligado, que é o Meliodas 5 estrela. É, eu sei que o level 80 ele é legal. Eu tenho alguns outros personagens pra eu estar fazendo, 5 estrela, que é a Mina, só que eu preciso estar evoluindo ela. Eu preciso também estar, é, acho que tem mais um aqui que eu preciso estar evoluindo. Esse aqui mano, preciso estar, eu achei que dá pra evoluir ele, então acho que eu tenho que pegar ele, não dá pra evoluir? Eu achei que dá pra evoluir ele, mas eu tenho mais esse outro personagem aqui também. Os novo que lançou, só que esses 3 estrela porcaria, não é isso. Mas, enfim, é, bora fazer então o Incrível Show Race aqui do, do Jotaro 6 estrela mano. Vamos ver qual a fita dele, se ele é um personagem bom, acredito que sim, porque todo mundo tá falando que é um personagem muito forte, muito poderoso. Então, vamos ver qual é. Então, vamos lá mano, vamos estar testando aqui então o Jotaro 6 estrela, vamos ver qual é que é dele aqui. Personagem barato, aparentemente, pra estar setando ele, 500 né. Vamos por modo normal, porque o modo extremo é modo extremo mesmo, né, o bagulho que é esse início, tenebroso no modo extremo. Mas, vamos lá, eu quero ver qual que é dele. Também tem o Meliodas aqui, mas o Meliodas tá meio feio, tá meio bugado, velho. Então, vamos aqui esperar essa contagem, acho muito chato, mano, muito demorado essa contagem. Tá bom, vai começar aqui então. Deixa eu vir aqui. Beleza, tudo bonitinho, tudo perfeito. Vamos lá então. Qual foi? Tá, quero ver o golpe dele, como que ele vai começar? Pelo visto é target, né, esse é o problema. Não é em área, será que ele vai bater em área? Ô, ele tem que bater em área, mano, não sei, estrela. Vai bater em área, dá muito dano, ou parar o tempo, o bagulho sinistro. Voltar o tempo, imagina, voltar as peças. Caraca, ele derrubado. Eu não sei o que ele vai fazer, tá ligado? Não faço nenhuma ideia do que ele vem a fazer. Mas ele até que tá bem bonito, tá ligado? Eu achei que ele devia fazer uma movimentação um pouco diferente, né? Só taca só o Star Platinum ali e galho. É, bem forte, 400 de dano, 5 segundos de ataque. Aparentemente aqui na primeira evolução dele não vai diminuir o tempo, mas vamos ver quantas evolução tem. Eu acho que ele vai ter o quê? Um, mais, seis? Seis evolução? Vamos ver, vamos ver, seis? Acho que oito é o bom, né? Não sei, vamos ver quantas evolução vai ter esse personagem aqui? Vamos lá. É, não tava dando dano, só que a questão que eu falei, target, né, mano? Espero que ele fique da minha área. Porque target é meio embaçado, ele já não é muito rápido. Isso também não para o tempo no começo. Tá, meu, aqui vai aumentar mais dois de alcance, mil e pouco de... Nossa, ele vai aumentar muito, tá ligado. Só que ainda, né, ainda tá complicado, velho. Ele vai aumentar, entendeu? Vai aumentar um pouquinho o range, vai aumentar muito o dano, mas ainda não bate em área e não consigo parar o tempo ainda, velho. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Não tem nenhuma habilidade e é 750. Por enquanto, tá barato. Por enquanto, o personagem tá bastante barato, vou ser bem sincero. Só que é uma pena ele não bater em área ainda, tá ligado? Por que ele podia bater em área? Será que ele não vai bater em área? Caraca. Será que ele... Ah, mas daí... Bom, sei lá, né? Às vezes o time stop dele dizem que é o melhor. Vamos ver então aqui, né, se é o melhor mesmo. Vamos aumentar aqui. Vamos aumentar mais 2.500 o dano e o range. Caraca, velho. Tá dando muito dano. O personagem é level 1. É, realmente parece que ele vai bater muito dano. Caraca, mano. Sinistro. Bastante forte. Mas o timing dele até agora nada. Então ele não é um personagem pra você sentar, né? Não é um personagem pra você começar, pelo visto. Não, pelo visto não. Certeza que só luta. Se ele não bate em área, eu já tô na segunda evolução dele. Ele vai ter mais duas, acho que a evolução só. Aí, vamos ver qual é a fita aí, mano. Agora é mil. Só que acho que eu vou ter que colocar mais um personagem aqui, mano. Só que eu vou ter que colocar mais um personagem aqui, mano. Só que eu vou colocar um meliodas aqui, ó. Se acaso alguma coisa passa. É um meliodas que começa com um dano legal, mano. Level 20. Daqui a pouquinho a gente já vai descobrir o porquê. Mais um pouquinho de gold e a gente já vamos descobrir o porquê. Esse é o melhor time stop que tem, tá ligado? Vamos ver agora aqui. Tá, liberou o time stop. 9.900 de dano. Um alcance ok. Deixa eu usar o time stop. Deixa eu ver se vai pegar lá atrás, lá do fundo. Nossa, é um alcance muito bom, velho. Muito bom mesmo. Bom. Muito dano. Bom. Isso aqui é bom pra quê, gente? Pra você deixar no boss, tá ligado? Você coloca o mais forte. Você coloca o mais forte. Aqui. E ele vai sempre bater no boss quando o boss tiver. E ele dá muito dano. Pena que o... A velocidade dele não é tão legal. Vamos ver o meliodas aqui agora. Se ele vai mudar. Demon. 1.100. A última forma dele. Forma Demon? Seria a última forma? Vai ter mais uma. Não, vai ter mais uma. Deixa eu ver aqui a forma dele. É, o cooldown não é alto. É um cooldown bem baixo. Um alcance muito alto. E o cooldown baixo. Acho que é o cooldown mais baixo que tem aí. Eita, Lelê. Tá passando aqui o trem, velho. Tá, deixa eu vir aqui. É, vai ter mais uma. Até que ele dá um dano legal. Olha. Forma Demon dele. Bastante da hora, mano. Olha. Massa, massa, massa. Meliodas é um personagem que sim. Vale a pena tá pegando ele aí. Talvez não pegando ele direto com 5 estrelas se ele vir. Porque dá pra você evoluir ele, né? Então, sim. É um personagem que se ele dá pra evoluir. Por que não pegar ele? Ó, o time stop. Muito bom, velho. Muito bom esse time stop. Muito bom mesmo, velho. Cara, o cooldown disso aqui é muito baixo. Acabei. Ó, eu usei. É, por onda. Quanto tempo de cooldown? Acho que é o cooldown mais baixo que tem, né? Do time stop. Deixa eu ver. Acho que é, mano. Acho que é o cooldown mais baixo do time stop. Vamos ver. Acreditei o que seja. Tô ficando doido da cabeça aqui. Eu quero fazer uma coisa aqui também. Ó, já dá pra usar de novo. Eu quero fazer uma coisa aqui, mano. Uma parada aqui que eu tenho curiosidade. Porque tem um problema no time stop do Gojo, né? Não dá pra você combar. Se você usar, tem um segredinho lá pra você conseguir usar de novo. Mas você não consegue ficar usando, 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 usando. É, usando tipo... Se ele parar uma vez, dá pra ver se você usar. Se você usar em segredinho, assim que ele sair, ele não vai parar. E é isso que eu quero ver aqui. Parei. E assim que esse andar aqui, esse primeiro andar, eu vou usar. Vou usar. Não, ele não para. É isso aí, é um nerf que eles fizeram nos time stop, tá ligado? Porque é muito roubado, né? Querendo ou não. Muito roubado. Mas, sim. É um personagem que vale a pena aí, seis estrelas. Bom, tá aí, família. Gojo. E também tá aqui o Melhoso. Vamos botar link no máximo aqui. É... Eu sei que o level 80, ele vai dar uns 5k de dano. Então, é um personagem que vale a pena. É um personagem que baixa em área. É um personagem barato. É um personagem fácil de fazer. E vai te ajudar aí, com certeza, bastante. Já que ele não é tão caro, tá ligado? E tem aqui o Gojo com seu incrível time stop. Que eu achei, assim, um alcance bastante bom, mano. E maior que o do Gojo. Maior que o do Gojo aí, esse time stop aí. E o dano dele surreal. Level 1. 9k e 900 de dano. Um dano aí surreal. Acreditei aí que no level 80, ele vai dar em torno de uns... 17 a 20 mil de dano aí, ó. Tá ligado? Já que esse aqui vai dar uns 5k, eu... É... Bom, não sei. Eu acredito que ele seja aí um personagem que dê muito dano. Não sei quantos danos ele vai dar exatamente. Uns 15 mil? Talvez. Mas bastante. Agora eu vou atrás aí do Warming. Tô esperando o Warming sair. Então tá pegando ele. E tá fazendo aqui também um showcase pra vocês. Beleza? Ó, família, tudo obrigado por assistir aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um forte abraço. Eu vou nessa. Falou e fui. E aí E aí E aí